Salve pessoal! Bom, para você que não me conhece, eu sou Edson Cunha e esse é o canal Maré Desmarcenaria. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por nos assistir. Nesse vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo para você de como você fazer o encaixe com amarração, que é exatamente esse encaixe que você está vendo aqui, ok? Bem simples de fazer, eu usei aqui simplesmente a serra circular, mais nada, só a serra circular. Então por isso eu convido você para assistir o vídeo até o final. Lembrando que se você não gosta de vídeo longo, pode parar por aqui, porque esse vídeo ele tem aproximadamente 30 minutos, mas eu ensino todo o passo a passo de como você fazer esse trabalho. Lembrando que esse trabalho aqui é o mesmo trabalho usado nos pés do meu banco de marceneiro que eu mostrei no último vídeo, ok? Pessoal, eu quero fazer um convite a você que não é inscrito no canal para se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem uma série de vídeos, mais de 250 vídeos, todos eles falando de marcenaria. Se você gosta desse universo, com certeza um deles pode te ajudar, ok? E também, se você não é marceneiro e tem vontade de aprender a profissão, saiba que eu sou especialista em marcenaria e criador do curso de marcenariaonline.com. Para você obter maiores informações a respeito do meu curso, o link está aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, sem mais delongas, vamos ver como fazer o encaixe? Vamos lá então? Bom pessoal, então hoje a gente vai fazer um encaixe aqui um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse encaixe. Lembrando que eu vou usar só a serra esquadrejadeira, só a serra circular para fazer esse tipo de encaixe, ok? Então o primeiro passo de tudo aqui é você esquadrar e bitolar madeira elas por igual, todas elas na mesma bitola e esquadrar a ponta dela, deixar totalmente no esquadro. Então vamos lá e vamos começar. Eu vou regular a serra um pouquinho mais alta do que a madeira, ok? Porque como eu não passei essa madeira no desengrosso, possa ser que tenha um pouco de diferença na altura entre uma e outra. Como eu já estou percebendo aqui, eu bitolei ela aqui na serra, então dá um pouco de diferença. Por isso eu vou deixar a serra um pouquinho mais alta. O que passar no encaixe eu vou e tiro depois para ficar igual, ok? Vamos lá então. Então, como eu falei para vocês, eu já regulei na altura desejada a serra, agora eu vou fazer a fêmea em uma dessas peças. Vamos lá então. Vou achar aqui agora, mais ou menos, o centro dessa madeira, ok? Vamos lá. Bom pessoal, lembrando que não está oferecendo nenhum tipo de risco a minha segurança aqui. Você está observando que eu estou segurando aqui na parte de cima da madeira, o que é que eu estou fazendo? Estou apoiando ela na guia de corte paralelo e a guia da máquina que está empurrando. Essa mão está aqui, está só para fechar ela aqui na guia, ok? Mas ela não está me oferecendo nenhum tipo de risco. Então, vamos lá. Fêmea em uma guia de corte paralelo e a guia da máquina que está empurrando. Então, fêmea devidamente pronta. Agora eu vou fazer o macho. Vou aproveitar essa mesma altura para fazer a espiga. Olha só. Agora eu vou pegar e vou transferir essa fêmea que eu fiz para aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente marcar, ok? Ó, transferir. Não vou mexer na altura da serra. Vou sim mexer só na regulagem aqui, ok? Aí eu tenho que deixar esse risco aqui, esse risco aqui que você está vendo, por o lado de fora da serra. Então, a guia paralela vai correr aqui e isso aqui vai ficar do lado de fora da serra, ok? Bom, vamos lá então. Regulando de acordo. Lembrando que não pode tirar tudo de uma vez. Vá regulando para que ela... Para que você deixe ela bem justinha, para não ficar folgada. Então, eu não vou tirar tudo de uma vez. Então, eu vou tirar tudo de uma vez. Então, eu vou tirar tudo de uma vez. Agora eu vou tirar essas peças que estão passando aqui. Vou tirar essa e essa. Já vai ser uma regulagem diferente. Então, agora eu já posso mexer nessa altura. Por quê? Porque eu já fiz a espiga aqui. Olha só. Por o que eu estou vendo aqui, ela está bem justa aqui dentro, ok? Se dá uma diferencinha, a gente regula e tira novamente. E aí, vamos lá. Detalhe importante, pessoal. Como eu estou tirando com essa ponta aqui encostada na guia de corte paralelo, eu não posso tirar isso daqui tudo de uma vez. Por quê? Porque ele vai prender na guia e ele vai jogar para trás. Então, o que é que eu fiz? Tirei dois pedacinhos e agora eu vou tirar o tamanho exato. Então, eu vou tirar o tamanho exato. Então, eu vou tirar o tamanho exato. Então, eu vou tirar o tamanho exato. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Perfeito, ok? Agora, sim. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa outra madeira aqui, ó. E vou colocar ela paralelo aqui com a ponta aqui dela. E vou fazer isso, ó. E vou transferir a largura dela para aqui, ok? Agora, eu vou fazer o encaixe aqui, ó. Dessa marcação que eu fiz até aqui. Sempre a meia madeira, ok? 3,4. Então, vai dar 1,7 de profundidade. Pegar o esquadro e transferir a marcação para frente. E para trás. Ok, agora vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Paralelo com essa pontinha aqui, ó. E vou transferir novamente o risco para cá. Transferir o risco. Agora, eu vou pegar essa medida que tem aqui. E vou fazer esse encaixe aqui, ó. Coloquei risco a risco. Vou fazer isso aqui, ó. Ok? Agora, eu vou transferir com o esquadro. Encontrei isso aqui, ó. Encontrei isso na web. Vamos lá, então. Agora, vamos fazer esse encaixe. E aí, ó. E aí, ó. Deixa. Então, vamos lá. E aí E aí Pessoal, eu vou mudar Essa marcação que eu fiz aqui Ele vai ficar paralelo aqui Eu vou fazer ele no meio aqui Então eu vou fazer nova marcação E vou começar por o outro lado Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui assim Dessa forma Para que você veja aí E vou fazer primeiro o outro encaixe aqui Vou transferir ela Para aqui Ok? Dessa forma Vou fazer um risco aqui Outro risco aqui E outro risco aqui Então eu já sei que esse aqui vai aqui Vamos então começar a tirar Então eu vou fazer um risco aqui Então eu vou fazer um risco aqui E aí 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 Vamos lá. Agora eu vou fazer a meia madeira nessa peça. Vou fazer a meia madeira aqui. Vou regular por aqui. Vou fazer a meia madeira. 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 E assim ficou pronto. Como eu falei pra vocês, a ideia é que ele fique muito bem justo. Você vai observar, a única coisa que você tá vendo aqui parecendo aberto, não é aberto, é porque essa pecinha tá um pouquinho mais alto do que essa. Vou mostrar por a frente, ó, como ele tá fechadinho, tá vendo? A ideia é que ele fique muito bem justo. Agora aqui, ó, eu vou entrar com essa peça aqui assim. A gente tem, montei do lado errado. É ao contrário, isso aqui é pra dentro, é assim, ó. Ok? Agora aqui a gente vem com essa aqui e faz isso, ó. Ó, vem com ela aqui, entra aqui, vem aqui e amarra ela aqui, ó. Eu preciso afundar um pouquinho mais a espiga dessa peça aqui que ela ficou pra fora. Tá vendo só? Ela tá pra fora, então eu preciso dar uma afundadinha mais nela. Tá bom. Tá, tá. Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Afundei um pouquinho. Agora eu vou vir com ela aqui e vou fazer esse processo. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer com que você visualize bem. Olha só. Olha só. Esse encaixe aqui, esse aqui vai ser encaixado aqui dentro. E esse aqui vai ser encaixado nessa parte aqui. Então ele vai ficar amarrado. Vai amarrar aqui e amarrar aqui. Ele vem aqui assim. Faz isso. Aí agora eu vou bater para que ele se encaixe aí dentro. Perfeito. Agora eu vou levar esse aqui para o lugar. Eu vou dar um acabamentozinho aqui e já volto para vocês verem como ele vai ficar depois de acabado. Ok? Então pessoal, eu dei uma lixadinha para tirar aquelas partes que estavam passando nesse daqui e nesses dois aqui para igualar. Aqui acho que já dá para vocês terem mais ou menos uma visão de como ele vai ficar. Ele fica completamente amarrado. Aí alguém pode falar assim, Edson, mas essa parte aqui que seria o pé, né? Esse que eu fiz o encaixe por último, não fica frágil porque tira um pedaço aqui, fica só aquela partezinha aqui. Não fica. Por quê? Porque esses outros aqui vai preencher todo o espaço vazio dele que tem aqui. Ele não vai ficar movimentando porque essas peças não vai deixar. Ok? Eu vou desmontar agora para vocês verem. Lembrando que essa parte de dentro aqui, se você quiser, por um acaso, quiser pôr um parafuso, você pode pôr. Se não quiser, você só põe cola e cavilha, como eu fiz nos pés do meu banco. Esse mesmo tipo de encaixe que tem aqui é exatamente naquele vídeo que eu mostrei no último sábado do meu banco. Meu banco foi feito esse tipo de encaixe aqui nos pés. Ok? Vou então começar tirando uma para vocês verem. Olha só. Tirei uma, né? Que é essa daqui. Olha como ficou. Está vendo só? Olha como essa peça aqui, ela preencheu aquele espaço que eu tirei nessa daqui, olha. Essa daqui preencheu aqui. Está vendo só? E aquela outra vem e preenche aqui. Vamos então desmontar aqui o resto para vocês verem. Olha só como é simples. Está vendo só? Uma que vai aqui, dessa forma, né? Ela vai entrar aqui dentro. Assim. Ela vem aqui assim. Como eu falei para vocês, pessoal. Se você quiser fazer um trabalho bem feito para que ele fique seguro, a espiga tem que ser muito bem justa. Vou mostrar aqui outra vez para vocês verem. Não tem abertura nenhuma, ok? Não tem abertura nenhuma. Deixa eu bater ela aqui para baixo para você ver que não vai aparecer abertura. Aí, agora igualou. Está vendo só? Está vendo como é justa? Não pode ter nenhum tipo de abertura. Ela tem que ficar bem fechadinha para dar realmente amarração na peça, ok? Então, aqui, vem com essa aqui. Se você quiser colocar aquela de lá por fora, também dá para colocar. É só montar ela assim. Dessa forma. Virar ao contrário, né? Assim. Vou colocar agora o lado lixado para dentro. Você pode montar por dentro, como estava montado, como também pode montar por fora. Dessa forma aqui que eu vou montar agora. Vou encaixar ela aqui. Venho com ela aqui. Bato aqui. Ok? Ó. Está vendo só? Montei de novo. Só que, porém, agora essa daqui entrou por fora. Eu gosto mais de colocar por dentro. Essa parte aqui para que ela fique aqui dentro, porque aí ela vai dar mais amarração. Eu vou lixar de novo esse lado aqui, porque o lado de dentro eu já lixei. Está vendo? Vou lixar de novo e vou dar uma matadinha aqui para você ver como fica bonito. Vou passar um vernizinho aqui para vocês verem, ok? Já volto. Então, pessoal, eu peguei a lixadeira. Eu vou lixar aqui para vocês verem. Você vai observar, ó. Deixa eu tentar virar assim. Está vendo só como ela está passando aqui. Então, eu vou acertar aqui mesmo para vocês verem, ok? Vamos lá, então. Passar o fio por aqui. E aí? Agora eu vou lixar esse outro lado. E aí? Atenção Então, tá aí Você viu que é muito fácil fazer esse tipo de encaixe Ele fica muito bem seguro Se você quiser colocar um parafuso Aqui dentro, ó Tá vendo? Deixa eu virar assim pra vocês verem Acho que aqui vai ver melhor Se você quiser colocar um parafuso daqui pra aqui Pra segurar essa peça aqui Você pode colocar ou um parafuso Ou uma cavilha com cola e depois entra com essa Vou tirar aqui pra me explicar pra vocês Como você pode colocar o parafuso Eu vou até colocar esse parafuso Pessoal, quero dizer a você Que se você quiser acompanhar nosso trabalho É só se inscrever aqui no nosso canal A gente tem aqui quase 300 vídeos Todos eles falando de marcenaria E com certeza Se você gosta desse assunto Um deles pode te ajudar Ok? Então vamos lá Olha só Eu vou colocar um parafuso aqui E esse parafuso não vai aparecer Por quê? Porque ele vai ficar aqui dentro Ele vai ficar aqui embaixo disso aqui Então ele não aparece Então eu vou colocar o parafuso aqui Você pode colocar um parafuso Ou uma cavilha O ideal é uma cavilha Ok? Olha só Coloquei o parafuso Está colocado aí dentro Agora eu venho com essa peça aqui Dessa forma aqui Coloco aqui Ok? Olha como ela já vai escondendo aí o parafuso Está vendo só Escondeu o parafuso Não aparece nada Por quê? Porque ele está aqui dentro Ele está aqui dentro Ele está aqui embaixo Dessa peça aqui Então ele não aparece nada Então essa peça aqui Está totalmente segura Ela não vai soltar Passou cola Colocou um parafuso Ou colocou uma cavilha Ela não vai soltar de forma nenhuma Essa outra aqui da mesma forma Colocou cola Uma cavilha aqui Vai ficar show de bola Não vai soltar de jeito nenhum Então é isso aí gente É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês Espero que você tenha entendido Que você tenha aprendido Se você não conseguiu entender Veja e reveja o vídeo Compartilhe com seus amigos Né? Isso daqui é um trabalho muito bom Para aquele que é robista Passar o tempo É interter, né? Então é muito bom fazer esse tipo de trabalho É um pouquinho demorado? É, mas com uma simples serra circular Você consegue fazer Ok? Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo